ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Manaus não atinge meta na campanha de vacinação da poliomielite, mesmo convocados, pais não comparecem aos locais de vacinação. Sete homens são presos e suspeitos das mortes de três pessoas ontem na Contensa, zona oeste da cidade. Casa pega fogo e homem morre carbonizado no Petrópolis, zona sul de Manaus. Motos roubadas são recuperadas em municípios do Pará e Amazonas. E em Humaitá, professora tem o pescoço cortado em assalto e pede ajuda pelo WhatsApp. Atletas participam de primeiro campeonato de ping-pong da cidade de Manaus. E ainda, novos empreendedores escolhem espaços coletivos para economizar. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite pra você. A campanha de vacinação contra a poliomielite encerrou ontem em Manaus. E a capital não atingiu a meta. Pais foram convocados novamente neste sábado, mas mesmo assim a procura foi pequena nas unidades de saúde da capital. Nove da manhã e esse posto de saúde do Conjunto Ouro Verde na Zona Leste estava assim. Valzinete foi a segunda mãe a procurar o local. Além da polio, ela também não havia vacinado contra o sarampo. Agora que deu pra me trazer, que foi no sábado, né? Que eu tive folga e vim trazer ele. Com baixa adesão, o jeito foi ir às ruas em busca das 31 mil crianças que deixaram de ser vacinadas na campanha regular. Procurar bater nas portas, entendeu? A gente conversa, orienta, né? Aí consegue convencer. A campanha regular de combate a polio se encerrou nessa sexta. 23% do público-alvo não foi imunizado. São crianças com menos de 5 anos que precisam dos pais para ir ao posto. O Maxiel, de 4 anos, foi hoje tomar a gotinha. A gente aproveitou agora a nova oportunidade pra estar deixando a criança prevenida, né? Você tem que pensar que o tempo corre atrás de você. Você gostaria de ver seu filho na cadeira de roda? Então a gente tem que pensar. O tempo quem faz somos nós. Nós temos que levar as crianças pra vacinar. Infelizmente, um outro motivo fez com que tantas crianças deixassem de ser vacinadas. Tem muito pai que ainda acredita mais nas informações que recebe pelas redes sociais, seja Facebook ou WhatsApp, do que naquilo que é informado oficialmente pelos órgãos de saúde. Essas doenças imunopreveníveis podem retornar, como está acontecendo com sarampo em Manaus. Então nós temos que fazer que com a poliomielite seja diferente. Que ela não encontre suscetíveis, não encontre crianças não vacinadas aqui em Manaus. A Adriana não deu bola para as notícias das redes sociais. Pelo contrário, mesmo com o cartão de vacina da filha Sofia em dia, foi hoje ao posto para que um especialista verificasse a necessidade ou não de tomar novamente a vacina. E confirmar, né, se está tudo certinho. E ela já vai tomar aqui de quatro anos, né, a reforço. E na noite de sexta-feira, a polícia prendeu oito pessoas e apreendeu dois adolescentes. Foi no Beco da Bomba, em Educandos. A polícia prendeu os suspeitos depois de denúncia anônima. Oito pessoas foram levadas à delegacia. Uma grande quantidade de entorpecentes foi apreendida. Entre elas, tinha drogas sintéticas. Nós fizemos uma ação de operações especiais, porque envolvem diversos meios, né, tanto meios terrestres como meios fluviais também, e táticas furtivas, para que nós pudéssemos aí fechar o perímetro e pegar a maioria desses indivíduos. Infelizmente, conseguimos aí prender o número expressivo de drogas, e principalmente, para nossa surpresa, a droga sintética. Para você ver aí que essa organização criminal já estava se refinando. Duas armas, um simulacro e munições de diversos calibres foram encontrados com o grupo. As polícias, civil e militar, foram acionadas. E as equipes também, coordenadas pelo doutor Mariolino, as 34 equipes que são compostas por delegados, elas também estão aí na rua, fazendo as investigações e as prisões. Entre os criminosos estava Igor Tiago Alves da Silva, de 18 anos. Um ferimento recente por arma de fogo na região do abdômen, levantou a suspeita da polícia, se ele teria envolvimento na ocorrência da compensa na tarde de ontem, na qual deixou três pessoas mortas e outras três feridas em um campo de futebol. E na tarde de hoje, a polícia prendeu integrantes de uma facção criminosa responsável pela morte das três pessoas na tarde de ontem na compensa, na Zona Oeste e no ferimento de outras três. No momento da prisão, houve troca de tiros. As sete pessoas presas fazem parte de uma facção criminosa. A procura da polícia teve início na manhã de hoje. Os policiais militares encontraram suspeitos após denúncias anônimas. Ao chegar aqui, no endereço informado pelo denunciante, na travessa S do Nova Esperança, foram recebidos atiros. Depois de um intenso tiroteio, cinco bandidos foram presos. Nas paredes das casas ficaram as marcas do tiroteio. Foi feita a incursão no local. Alguns indivíduos que estavam na casa correram com arma de fogo em punho e iniciou-se uma troca de tiros. Em ato contínuo, nós conseguimos fazer a captura desses infratores. Os outros dois criminosos foram localizados no Parque das Laranjeiras, na Zona Centro-Sul. Bruno Souza de Carvalho, Bruno Fiel, e Matheus Siqueira Gomes, o Cacá, um dos foragidos do Centro de Detenção Provisória Masculino 2. Bruno comanda o tráfico no bairro da União e é um dos líderes da facção. Cacá e Anderson Gustavo Ferreiro Godofredo participaram das execuções desta sexta-feira, na Compensa Segunda Polícia. Bruno Fiel é apontado como mandante do triplo homicídio. Ele também teria ordenado a morte de Anderson Oliveira Cifuente, de 56 anos, assassinado dentro do carro em julho deste ano, no Parque 10. Com o bando, a polícia recuperou o carro usado durante as execuções de ontem e seis armas de fogo, entre elas uma pistola da Polícia Militar do Pará. Ele disse que fez aquisição com o indivíduo que veio de lá, com ela roubada. O grupo vai responder pelos crimes de associação criminosa, homicídio qualificado e porte legal de arma de fogo. Alguns dos suspeitos também tinham mandado de prisão em aberto e foram encaminhados a unidades prisionais da capital. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as três pessoas feridas no tiroteio de ontem, lá na Compensa, não correm risco de morrer. A mulher grávida, que levou um tiro na mão, recebeu alta ontem mesmo. Edson Lucas, de 17 anos, foi atingido com um tiro nas costas e o quadro dele é estável. Girlan Siqueira, de 28 anos, atingido com um tiro na cabeça, está internado no hospital e pronto-socorro João Lúcio, consciente, orientado e com quadro estável. Daqui a pouco, o criminoso é preso, menos de 24 horas, depois de assaltar uma joalheiria ao lado da Delegacia de Roubos e Furtos. E ainda, espaços compartilhados ganham a preferência de novos empreendedores. É já já!